Eu queria que você comentasse um pouquinho de cada estado que você já passou. O clube como membro de direção foi aqui no Clube Alvorada, em Messejana. Então aqui a gente tem a oportunidade de atuar como conselheiro, que é o melhor cargo do mundo. Além disso, capelão, tesoureiro, diretor associado e por aí vai. E quando fomos embora, em 2013, já em 2014, aí chegamos no Clube Raiz de Davi, dessa camisa lins aqui. E a gente teve a experiência de ser diretor pela primeira vez. Realmente, olha, eu falo isso ao diretor aí porque é um fardo muito pesado. Nada pesa tanto quanto os triângulos de prata, é uma frase minha. E aí, no Clube Raiz de Davi, a gente teve muitas experiências com outros clubes da região. Eles, por exemplo, se você for no YouTube aí, você vê que eles são muito fortes na parte de Ordem Unida e na parte de Fanfarra também. Como eu falei no começo, o militar e desbravador, assim, embora aparentemente tenha algumas similaridades, mas nós não temos nada a ver. Mas a presença militar no Amazonas é muito forte. Então, isso também é muito porque alguns militares participam também e muitos são adventistas e por aí vai. Pois é, como tem muitos militares lá, né? Então, talvez influencie, né? Isso, com certeza. Então, isso pegou um pouco nos clubes e isso faz eles também serem muito fortes na parte da Ordem Unida, por exemplo, né? Muito embora, pra você que não sabe, a nossa Ordem Unida é base bíblica. Que um dia eu volto aqui pra fazer um vídeo só sobre isso, tá? Oi! Vamos lá! Então, assim, mas isso, a parte de Fanfarras, por exemplo, é... Diferentemente de nós aqui, né, que mais temos instrumentos de percussão e poucos de sopro lá, eles têm Fanfarras com 40, 60 instrumentos, todos eles de sopro e pouquíssimos de percussão. Então, nesse ponto, eles são muito organizados. Tem clubes que ensaia todos os dias aí pra poder fazer apresentações, eles têm concursos e por aí vai. E aí, ficamos ali em 2014, 2015, Campuri de Associação, Campuri de União e tivemos que ir embora. Fomos pra Bela Vista, uma cidade bem pequena, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. E aí, lá nos deparamos com uma situação totalmente diferente, tanto comparando com o Amazonas, quanto com o Ceará. Isso porque, pra começar, lá não tem clube, não tinha clube naquela cidade, né? Então, isso aí já era um ponto, assim, que me deixou preocupadão. Mas, bem antes de chegar naquela cidade, mais ou menos em agosto de 2015, quando eu sabia que já ia, eu contatei o pastor de lá, mandei pra ele um e-mail no fim de semana. E ele, já naquele mesmo fim de semana, me mandou um e-mail de volta, dizendo que estava muito feliz, porque as pessoas também ali queriam abrir um clube, tinham acabado de fazer um treinamento naquele mesmo fim de semana. Então, assim, foi uma resposta também de Deus, as orações minhas e deles. E aí, lá, tivemos a oportunidade de ajudar na fundação do Clube Vanguarda, fala lá no Facebook que você vai encontrar. Vanguarda. Um clube muito bacana, que em dois anos ali, já era o maior clube ali do estado. Um clube muito bom mesmo, os garotos eram ávidos aí por aventuras como vocês são, e eles também tinham uma diretoria, assim, muito comprometida. Então, eu fiquei muito encantado com o trabalho deles ali. E mesmo anos depois que a gente foi embora, o clube continua e a diretoria continua e por aí vai. Mas, diferentemente dos do Amazonas, que tinham Campuri anunciando ou não, eles já estavam lá uns cinco anos sem Campuri. Então, é um clube que, ou os clubes lá, sobrevivem na garra com os programas semanais. Esse é o grande diferencial do Clube dos Gravadores excelente. Semana após semana o programa é maravilhoso e mesmo sem Campuri eles levam em frente. Mas, calma, tem que ir lá em 2020, tá? É, bicho, depois de seis anos, velho. Imagina que é seis anos, você fica pra associação. É brincadeira, né? Jesus! Cara, seis anos. Aí tu vê assim, aí eu admiro, cara, porque os clubes... Então, assim, essa minha primeira experiência com o Mato Grosso do Sul foi nessa pequena cidade, né? Como não teve Campuri, a gente não teve tanta interação com outros clubes, por exemplo. Aí, saindo de lá, a gente voltou pro Amazonas, mas agora pro interior do Amazonas. Pra uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira. É a cidade mais indígena do país. A cidade com uma incidência de raios do país, com a população indígena, como eu falei, muito grande. São 23 etnias. Além do português, muitos outros dialetos são língua oficial do município. Então, é comum você estar andando pela rua e ouvir a gente estar falando... O quê? Como? Enfim, mas isso também reflete nas peculiaridades dos clubes daquela região. Então, lá a gente teve a oportunidade de atuar como coordenador regional. Embora não seja uma função de ser que eu gosto muito, gosto de estar dentro do clube lá inserido, lá no meio da galera. Mas foi bacana a experiência. E a gente teve a oportunidade de ajudar os clubes que estavam ali. Todos eles, como eu falei, têm dificuldades como você. Embora em outras realidades, como eu falei aqui, a questão dos rios, ir para os campurins é bem mais difícil. A questão também econômica é bem mais complicada. Por exemplo, aqui quando um clube quer fazer um projeto de vendas, ele consegue vender muitas coisas porque a densidade demográfica, o número da população é grande. Lá nós temos populações bem pequenas e bem carentes. Então, até mesmo esses trabalhos, por exemplo, são dificuldades. Mas também é uma galera muito boa, com muita vontade de agir, de atuar. Enquanto os nossos gravadores aqui almejam ir para um acampamento para estar junto à natureza, lá a gente vive junto à natureza o todo tempo. Então, acampar é só ir para o quintal de casa. É mata, são os bichos, você vê os tucanos voando, você vê as araras. Mas, de vez em quando, o estudo da onça... São situações mesmo assim de desbravador ou sobrevivência. E foi uma experiência muito bacana estar ali com aqueles clubes, acampando com eles, aprendendo com eles as características daquela região e muitas coisas de clube também. Então, hoje, tem bons clubes, clubes fortes naquela região. Então, graças a Deus, Papai do Céu, eu fico feliz de ter podido contribuir, né? Depois desse papo muito legal sobre desbravadores de outros estados, como ainda estamos no cheirinho do nosso campuri, agora que teve regional, em novembro, Nós estamos aqui com dois trunfos para poder pegar para você e a sua esposa, Andressa, minha amiga querida. E as nossas cinzas do Fogo do Conselho. Excelente, muito bom. Eu sei que você gosta. Adoro, adoro. Sou um colecionador de cinza do Fogo do Conselho. Bom, eu também tenho aqui para vocês aí da terceira região, vou ter aqui para a Joia e vocês comentarem depois, tá? Estou brincando, é só uma? Bom, e como já é de prática, a gente vem todos os anos aqui de férias e sempre traz uma lembrança aí de desbravadores de outros estados aí para o regional de vocês, para a esposa dele, aqui para a Joia, assim, enfim. E agora não é diferente. Eu tenho aqui um trunfo muito bacana do Sobreviva, é um treinamento que a gente fez lá com os líderes de São Gabriel da Cachoeira, né? Não tem nada a ver com ficar sobrevivendo aí, comendo folha e marco. Até porque a sobrevivência é mesmo, é semana após semana nós viemos homens. Isso sim é sobreviver, tá? Mas a galerinha deu uma raladinha lá, então eles ganham esse trunfo aqui bem bacana, vou deixar com a Joia e depois pegam com ela. Mentira, é só meus vão para ela. Anel? Mas eu quero agradecer aí a oportunidade, já ganhei camisa, ganhei trunfo, ganhei também aí muitos momentos de boas risadas, vendo aí o Kadoshio da terceira região, um negócio aí muito bacana. Ver aí vídeos aí do último campuri de vocês. O que mais deixa feliz é justamente ver que aqui no Ceará continua tendo clubes tão fortes, são regiões tão fortes, os gravadores tão animados. E do mesmo jeito que eu venho aqui e conto para vocês sobre experiências e gravadoras de outros estados, quando eu chego lá também, eu conto as experiências dos gravadores daqui, levo os bons exemplos de vocês, para que as pessoas lá fora se inspirem também. Então continuem assim, vibrando, amando a Jesus e trilhando aí o caminho que leva ao céu. Terminou mais um Kadoshio Entrevista? Fui! Tchau!